Gira o mundo, roda a vida, tudo é puro movimento Sobe o sol atrás da lua, o destino atrás do tempo Roda o carro, céu da vida, nas voltas do catavê Saudade Sobe o sol atrás da lua, o destino atrás do tempo Sobe o sol atrás da lua, o destino atrás do tempo